Vamos resolver mais alguns exercícios com a equação dos gases perfeitos. A pressão vezes o volume é igual ao número de moléculas que temos em moles, vezes a constante dos gases perfeitos, vezes a temperatura em Kelvin. Recebi recentemente um comentário sobre um dos vídeos dizendo que tudo isto fazia sentido, com exceção do R. O R aparece misteriosamente. Para perceberem o que é o R, vou reordenar isto. A pressão vezes o volume é igual a R vezes NT. Vimos anteriormente, espero bem que sim, que a pressão vezes o volume devia ser proporcional à energia total que temos no sistema. A temperatura corresponde à energia média ou à energia por molécula, e o N é o número total de moléculas que temos. R, a constante dos gases perfeitos, basicamente leva-nos para um outro mundo. Isto é, quando multiplicamos moles por Kelvin, obtemos moles vezes Kelvin. A pressão vezes o volume é igual à força por unidade de área vezes o volume, que é igual à força vezes a distância, ou força vezes uma medida de uma dimensão, a distância, o que é equivalente a Joules. Isto está em Joules. Basicamente, aquilo que a constante dos gases perfeitos faz é, sabemos que isto é proporcional a isto, mas R estabelece o valor exato da constante de proporcionalidade e assegura que obtemos as unidades corretas. É apenas isto, faz a transposição de um mundo de moles e Kelvin para um mundo de, neste caso, atmosferas e litros, ou bares e metros cúbicos, ou kilopascais e metros cúbicos. Independentemente das unidades da pressão e do volume, a unidade da pressão vezes o volume será Joules. R faz apenas a transposição entre estes dois mundos, que sabemos que são proporcionais. Bom, depois desta introdução, vamos resolver mais alguns exercícios. Suponhamos que queremos saber quantos gramas de O2 contém um recipiente com 300 ml submetido a uma pressão de 12 atmosferas. A temperatura é igual a 10 graus, 10 graus Celsius. Vamos recorrer à nossa equação dos gases perfeitos. A pressão é igual a 12 atmosferas, 12. 12, vou manter as unidades, 12 atmosferas vezes o volume. O volume tem de estar em litros. Temos 300 mililitros, são 300 milésimos de litro, ou 3 décimos, certo? Isto é igual a 0,3 litros. 0,3 litros, certo? 300 milésimos de litro é igual a 0,3 litros. Isto é igual ao número de moles que temos. Isto é o que pretendemos determinar. Se soubermos o número de moles, sabemos quantos gramas temos. Isto é igual a N vezes R. Que R devemos então usar? Temos litros e atmosferas. Temos de utilizar esta, certo? Litros vezes atmosferas sobre moles vezes Kelvin. É igual a 0,082. Vezes 0,082. Qual é a temperatura? É 10 graus Celsius. Temos de ter a temperatura em Kelvin. 10 graus Celsius é igual a 283 Kelvin. Agora temos de resolver a equação em ordem a N. Dividimos ambos os membros desta equação por este valor aqui. E ficamos com N. N é igual a 12 atmosferas. Troquei apenas a ordem. Vezes 0,3 litros. A dividir por 0,082. Vezes 283 Kelvin. E o resultado vai ser? O resultado vai estar em moles. Se quiserem confirmar isto, podem incluir todas as unidades no cálculo. O número de moles é igual a... Deixe-me tirar isto da frente. 12 vezes 0,3. A dividir por 0,082. A dividir por 283. É igual a 0,155 moles. É igual a 0,155 moles. Agora, quantos gramas tem uma mole de oxigênio? Ou melhor, quantos gramas tem uma mole de moléculas de oxigênio? Uma mole de O2. Sabemos que o número de massa atómica relativa do oxigênio é igual a 16. Uma molécula de oxigênio, de oxigênio no estado gasoso, é constituída por 2 átomos. A sua massa molecular relativa é igual a 32. A sua massa molar, a sua massa por mol, será igual a 32 gramas. Nós não temos uma mol. Temos 0,155 moles. Então, para calcularmos quantos gramas temos, multiplicamos por 32. 32 gramas vezes, por mol, 32 gramas por mol, ups, 32 gramas por mol vezes 0,155 moles. Este é o valor que pretendemos calcular. Vamos ver quanto dá. 32 vezes 0,155 é igual a 4,96 gramas. Quase 5 gramas. Temos aproximadamente 5 gramas de oxigênio molecular. Temos aproximadamente 5 gramas de oxigênio molecular.